E fala pessoal temos aqui mais um vídeo Estamos aqui com o meu amigo Não é que é o meu amigo Ele até mandou um oi para vocês O que eu não tinha O micro dele no vídeo vai estar multado por causa que ele não quer Que ele fale Portanto bora lá Olha vai ficar dessa maneira Eu estou a fazer carinhas Eu estou a fazer carinhas Olha já acho que Vou com a Jessie Mantinha Também vou Se calhar no amanhã ou hoje Eu vou gravar um vídeo De um novo teclado Vou só mostrar Vou só fazer um burguinho Para ver se vocês gostam Depois digam nos comentários O oi ai Mano eu ia ficar muito roubados Temos de que arranhar Eu quero chegar a 2000 Eu queria muito chegar a 2000 Eu queria muito chegar a 2000 Eu tenho 1600 e tal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não vos fiz mais vídeos Porque tipo Não deu assim tanto tempo para estar-vos a fazer vídeos Olha, olha, olha Mano, anda cá Eu não te faço mal Ai ele agora está-me a fazer mal Ai quando eu te comprei tu não eras assim Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Olha, olha tanto cubo mano Ei mano, elas pegaram tudo Eu estou com o Star Power É para isso que vem bem da gente O que é? Não vais, não vais Não vai próximo Cuidado, cuidado Espera eu renascer Espera eu renascer Espera eu renascer Isso Ai esse mal que não Os olhos do pinguim aquático Eu só acho que não devias estar a usar Olha, cuidado que pode estar ai gente Cuidado ali, ali, ali Já acertei-lhe Não tem ninguém aqui Ele está a usar mira automática Vai, tu vais morrer As vias são muito fortes Desculpa dizer isto Não sei mas eu Ai mano, morremos Nós ficamos em segundo lugar Ah pá, foi aqui Olha, vou abrir uma Uma caixinha grande, tá? Tá Eu estou com 1700 troféus Vamos ver se me sai alguma coisa Vamos ver se me sai alguma coisa Vamos ver No mal que não vem nada O que é que vem? Nada Não viste a minha carinha Não falas muito porque as vezes já é difícil Notar o coiso Não falas muito porque as vezes é difícil notar a coisa Se calhar não vou conseguir notar assim tanto Se calhar a tida vai dar para ouvir não mesmo? É Não sei, depois tem que ver onde eu posto. Cuidado com ele e outro Edgar. Queres ir roxar para o outro Edgar? Para mim foda-lhe. Guerra de Edgar. Anda cá que eu sou outro Edgar. Não, esse Edgar está diabo. Eu gosto de teres e está com... Cuidado, trás, 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 trás. Mas, o Rico, o Rico, como é que o Edgar chama-se? Boa noite, espera aí, espera aí por mim. Isso, não, isso, não, isso, não, isso, não. É melhor correr se o Edgar tem oito poderes mano. Quero, por favor. Por favor, põe olo, põe dois, vai me encontrar, faz. Bec quer, põe se o hã tem oito poderes mano. Gosto é muito roubado. Põe. Quero é melhor correr se o hã tem oito poderes mano. Muita sorte corta aí a Max Cuidado um tiro Oh morri Cuidado Cuidado Muita sorte Muita sorte o Edgar Vai morreu Espera que eu renashe Fica aí Isso nice 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 Mais Mais Ai ele é um bravo no meu pai Vou apanhar o Elprim Puxa Nelson Deixa o Elprim muito azor Vai 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 Tomate Pera já sei quem é que vou usar E este aqui é praticamente Eles já estão mortos Eles já estão mortos Isto é muito apurto Tá Bora Agora Tá aí pela manita Não consegui usar o poder Sai vem sai vem Pro players Pro players Eles são pro players Por que é que vós-te roxar Eles são pro players É assim que vou-me desviar dos tiros Eu não sei qual é que o Brawler que eu levo Deixa eu ver Vem no meu perfil e vê o Brawler que eu devo levar Max É Max Ou-hum Go, 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 go Go, 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 go É o que ela diz Bora Go, 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 go É a única coisa que ela sabe dizer. É verdade, temos os dois de amarelo e vermelho. Já. Ah, e esse valor é um bocadinho rabato. Não, ele depois fica rápido. Tenho só de dar um bocado de dor. Muitação, muitação! Vou dar dano às pessoas só para ficar com o poderzinho. Cuidado, os nanis são muito fortes. Nemo. Tá aqui um Edgar Corp. Edgar foi bado. Só mais um tirvala. Gostaria, filca sai. Save as luas e rir Oh, mano! Atletas, não é tarroba, mano! A gente tem em Belo Horizonte. Não! Não mãe, eu estou a perder troféus. Vem lá. Estou farto de perder troféus. Olha o que eu vou meter. Zip, zip. Vamos ver como é que se joga este mapa. É nu. Primeiro vamos... É um mapa de criador. Como é que eu saio daqui? Marca-te. Marca-te. Gol, irmão! Olha, isto é fácil porque é tudo botes, é tudo botes. Gol, não! Niga, fora aí! Nita, Nita, Nita! Nita! Golo! Derrota! Meu Deus, mano! Eu assim, golo! Mas só quero os outros que fazem a mão, tá? Temos um tricchotter Temos muito um tricchotter E foi muito fácil! Vamos tentar estes Ah, esse modo é muito fixe Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, praticamente é muito difícil ganhar isto aqui das estrelas. Oh meu Deus. Tem a estrela, tem a estrela, tem a estrela. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. muito 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 costa 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 vai 19 19 19 19 4 19 3 19 19 19 4 19 3 19 19 4 Sai daí poderoso poderosa aí sai daí, sai daí, sai daí, sai daí nice, nice, nice bom só cusa, cusa, cusa e será que vamos ganhar? zip, zip, zip zip, 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 zip zip, zip, zip plug, plug, plug plug, plug uh, partida é nossa cor de bola cor de bola o que é que é? eita maldinha eu vou comprar uma não é uma vamos lá ver uma caixa grande e vamos ver o que é que vem vamos ver se vamos ter sorte vamos fazer vamos, vamos, vamos com quantas coisas três não vai vir nada nada oh, oh brawler novo brawler novo o que é que é? o que é que é? oh pronto na 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 qual brawler é que tu conseguiste? nenhum eu consegui um acessório bala de prata consegui uma bala de prata do deste aqui que eu te vou mandar mesmo agora desta também tem bala de prata tem bala de prata que é uma bala de prata e a coisa que é uma bala de prata o tenho um Maltinho, vamos só fazer mais, praticamente só mais esta partida e encerramos o vídeo. Maltinho, vamos só fazer mais, praticamente só mais, praticamente só mais. Maltinho, vamos só fazer mais, praticamente só mais, praticamente só mais. Maltinho, vamos ficar por aqui, só mais, vamos ficar por aqui, só mais, vamos ficar por aqui, não. Não vai, não vai baixe, não vai baixe, não vai baixe, não vai baixe Maltinho. Será que o vídeo se calhar vai ficar por aqui? Acabou o vídeo depois desta partidinha Se gostaram deixem um like Oh meu deus Oh maldinha vamos ver se o vídeo acabou O vídeo acabou? Não 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 ainda não E maldinha vamos ficar por aqui pelo vídeo Vamos ficar pela uma derrota E...